Calma! Calma, Felca! Let's go! A gente fica tão esquisito. Imagina comigo, que você vai num restaurante novo, que você nunca foi. O que você faz? Você come a sua comida normal. E se você gostou, beleza. Você vai voltar outro dia. Agora, se você não gostou, você não fala nada. Não vai voltar de novo, só. Ou, no máximo, fazer uma reclamaçãozinha. Porque eu falo assim, ah, não, tranquilo. Quando eu vou e não gosto, eu conto pros meus amigos que o restaurante é ruim. Vocês fazem isso também ou não? Eu faço isso. Você quer que rebose? Você quer alguma coisa? Não, não precisa não. Imagina. Agora, na internet, se você não gostou, você fala isso daqui. Não tira cabelo na minha esfirra. Da sua bolsa. Ó, o Guilherme falou assim, Proprietário totalmente sem noção. Danche péssimo. Sem educação. Sem nenhuma postura de profissional. Horrível, péssimo. O restaurante vai responder, ele começa assim, Seu filho da puta, eu... Que isso, X gaúcho? Caralho, X gaúcho. Eu sei que você é um concorrente que veio avacalhar. Infelizmente, o iFood permite essas avacalhações. Gente... É isso mesmo, ali, ó. A pessoa que dá é que um quer matar o outro. Que violência. Calma, gente. É só lanche. Tá xingando o outro. Falando que é concorrente que veio avacalhar. Por quê? É comi... Avacalhar é um termo muito bom, né? Eu avacalhar. Travou a live? Alô? Travou a live? Live está travada? Tá de boa? Dizem só lanche, hein? Desses mesmos dois que estão interagindo, Chega pessoalmente e fala assim, Opa, rapaz, tudo bom? Gostou do lanche lá que o menino preparou? Ah, sim, o lanche. Gostei, gostei bastante. Ele estava bem gostoso. Ah, que bom. Que bom. Deu R$19,90. Ah, tá. É... É bom? Ah, tá. É pix? Não, é cartão. O que eu fiz? Cartão. Ah... Aí, votar mais vezes? Vou. Vou sim. Tô pensando em votar até mesmo hoje. Hoje é um pouco mais tarde. Bom que você gostou. Mas é por conta da internet. Quer levar um pra casa, né? Pra família? Já, eu vou levar. Prepara mais dois que eu vou levar, que é tão bom que eu vou levar mesmo. Nossa, acontece alguma coisa na internet, mesmo estranho, que mexe com a nossa cabecinha. Meu pedido não foi entregue. É cimo atendentimento. Não foi... Atendentimento? Ok. Entregue porque eu estava com fome, eu comi... Ô, cara... Agradeço, não dá nem pra conversar. Mas você vai conversar com o cara nesse nível de foda. Como assim eu comi? Eu paguei a parada. E meu dinheiro? Eu gastei. Caralho! Pocinho, eu paguei a parada. Eu fui entregue porque eu comi. Então você comiu a minha comida e gastou meu dinheiro? Foi. Acho que é isso, então, né? Desculpa qualquer coisa, viu? Olha o mesmo aqui, ó. É a mesma pessoa. X gaúcho. Mesmo restaurante. Restaurante esse aqui, ele está no veneno. Está com ódio das coisas, das pessoas. Preparando a comida com ódio, assim, na chapa, apertando forte, assim, fazendo... O Thiago falou muito gorduroso. Assim, normal, né? Ok, opinião. É a opinião dele. Ele ainda foi generoso, porque ele deu três estejas. O X gaúcho responde. Vai comer salada, então, seu imbecil. Que isso, X gaúcho? Chat, não é um... A mente lá em Tubarão tinha um X gaúcho. Será que é de lá? Lá tinha um X gaúcho. Corre o risco? O dono do restaurante é quem? Sada Rousseff. Ele tem que delegar a função de responder no iFood. Tem que passar para alguém. Isso aí está fazendo muito mal. Para ele, está se irritando muito. Isso aí dá gordura no figo, de estresse. É uma coisa terrível. Pipoca, todo o corpo. Ele fica respondendo como? Essas poucas, não tem um comentário que é meu bem. Olha que esse arrombado fala. Todo mundo me trata mal. O cara não aguento mais. Todo mundo me trata mal. Tem um ódio. Tem muita raiva das pessoas. O Felco está ficando com uma cara de louco, né? Ou é impressão minha? Não aguento mais viver, não. Mais do que já era. Uma tá e pronto. Daí todo mundo vai sentir minha falta. Esse aqui o cliente falou assim, ó. Comida sem tempero. O pão prançado solto no lanche. Muito mais barato que recheio. Da resposta. Resposta do restaurante. Infelizmente, se você não gostou, nem Deus agradou todo mundo. É um belo argumento, né? É um argumento muito usado, né? Muito usado pela galera que segue nosso amigo JC. Tem que soltar essa, né? Bom, nem Deus agradou todo mundo, né? É uma prova de profissionalismo mesmo, né? Fala assim, Jesus não agradou, quem dirá eu? Ninguém agrada todo mundo. Ninguém consegue agradar todo mundo. E vocês também são muito exigentes. Tô fazendo o meu melhor. Deu cliente lendo, assim. Ah, esse daqui. O cara falou assim, ó. Sanduiche ruim, caro e qualidade bem inferior ao valor cobrado. De a resposta. Resposta. Nunca espere demais da sorte ou dos outros. Ah, não. Nem a qualquer. Ah, na moral. No fim, não há quem não decepcione você. Bukowski. Nossa, que... Bukowski? O cara meteu um Bukowski. Sério? O cara evocou Bukowski pra responder. Imagina se tivesse falado mais e ele recitava até Platão. Duvidar até o Aristóteles. O cliente responde, pô, pedissem cebola, mandaram com cebola. Deu o patrão responde. Eu só sei que nada sei. Que nada sei. E as somas dos catetos não altera o fator... Como é que é aquela coisa lá, chat? Não, calma. Eu vou lembrar. A soma dos produtos... Não. Não, calma aí. Não, eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu vou lembrar. A soma dos quadrados... Não. A soma dos fatores... A soma dos fatores não altera o produto. A ordem! A ordem dos fatores não altera o produto. Porra! Eu falei que eu ia lembrar? Vem comigo? Só credo. O cliente mandou... Só faz sete anos que eu estudei isso, mas tudo bem. Comi o lanche, eu passei mal pra caramba. Fui parar no hospital, deu o patrão responde. O que não lhe causa morte, lhe faz mais forte. O funcionário desesperado, o funcionário desesperado, a colachonete falida, chega e fala assim... Patrão, pelo amor de Deus, o pessoal tá criticando a gente pra caramba. Dói fugindo, detonando a gente. Não tem um elogio, só crítica. E o dono fala... Apenas uma maneira de não receber crítica. Não fale nada, não seja nada. Caralho. Essa é boa, essa é boa, essa é boa mesmo. Essa frase é boa mesmo. Não diga, não faça nada. Caralho, essa frase é boa. Dele olha e fala assim... Eu me demito. Dele fala... A fuga é o instrumento. Vai tomar no suco. Lanche muito bom igual motoboy, melhorou meu dia. Além de lindo e atencioso. Parabéns pelo lanche e pelo... Muito bom, igual motoboy. Melhorou meu dia. Além de lindo e atencioso. Parabéns pelo lanche e pelo funcionário. Caralho. ...lo funcionário. Boa noite, fico feliz pelo seu comentário e também por aprovar nosso produto. Sobre o motoboy Leonardo, dica direto a ele. Quanto mais pedir, mais verá ele. Peraí. Peraí. Que isso? Pô, sou eu. Pegaram o meu comentário. Peraí, eu que deixei isso daqui, aquele dia do... Mentira. Mentira. Não, Felca, não. A melhor de falar. Fui eu. Eu que nem te falei. O motoboy melhorou meu dia. Melhorou mesmo. Melhorou mesmo. Por isso que falou. Quanto mais pedir, mais virá ele. Eu tô na vigésima vez que eu tô pedindo. Eu pedi hoje, inclusive. Ele tá aqui. Toda vez ele veio. Ai. Faz sentido. Vou ter... Mano, o Felca... ...de toalhinha de banho. Pedi de novo. Ah, não. Será? Ah, não vou não. Vou falar. Senão ele vai perder o interesse. Eu vou fazer um joguinho. Vou pedir só... Mano, imagina se é um motoboy e vai entregar o bagulho na cara de alguém. A pessoa abre. É o Felca de toalha. Com a toalha enroladinha embaixo do sovaco. Manha. Vai ficar falando assim. Eu traumatizaria facilmente, assim. Ou facilmente... Nossa, por que ele não pediu hoje? Ai, só manhã. Pedir sem alface. E veio com alface. Vão ver o duro e o lanche frio. É a resposta. Quem tem luz, brilha. E quem tem inveja, critica. Obrigado. Ah, não. Ah, nem o fudendo, cara. É, isso aqui... Ah, nem... É a mesma linha do Bukowski lá, né? Só que isso aqui, ao invés de filósofo, ele usa frase de Facebook. Menina, que sonha. Que rir. Tão natural quanto a luz do dia. E que sonha. Eu fosse o Dara, fala pro patrão. O patrão... WC, você pode falar com você rapidinho? É, teria que contar o senhor Davi dando um aumento? Antes eu sofria. Hoje, sofria. Que tá um pouco apertado lá em casa, pai. A criança tá sem leite, porque eu tô... Peguei um prédio pra esses dias. O patrão fala, levanta a coroa, princesa. Senão a coroa cai. Quer dizer... Tinha tudo pro lanche ser bom. Mas a carne veio queimar. Acharam há muito tempo. Ficou margando a boca. Uma pena. Tinha tudo pra ser bom. E você dá nota 1. TQP, eu não entrego lanche pra você nunca mais. Que isso? Pô, esse aqui lembra pro pessoal? Ai, que chato. Que pena. Tadinho. Ficou sentido. Não precisa. Não precisa ficar chateado. Ele chorou, ele chorou. TikTok lanche também. Que nome que é isso? O cara vai comprar no TikTok lanche. Isso também é foda, né? Uma adolescente de 14 anos que fica fazendo um challenge. Na cozinha o funcionário chega. Fala assim, onde que eu começo? Começo a fazer hoje? Preciso ficar na chapa? Credibilidade que passa, mano. TikTok lanches. Nenhuma. Olha pra ele e o tacou. É, porra. Ficou sentido. O cara não vai fazer lanche direito. Ficou sentido, tadia. Ficou. Uma pena. Eu não entrego lanche pra você nunca mais. Não adianta nem insistir. Nunca mais faço nada pros outros. Certo, ninguém me entende, meu. Tudo que eu faço pros outros. Eu falei pra vocês da última do TikTok? Eu falei pra vocês da última do TikTok? Falei pra vocês? Falei pra vocês da última do TikTok? Que eles soltaram pra cima de mim? Falei? Lembra, lembra desse vídeo aqui, ó? Eu não sou uma garotinha. Lembra desse vídeo aqui? Essa imagem aqui no Twitter. Ele tá pegando quase um milhão. Eu não sou uma garotinha. O TikTok desmonetizou. Por causa dessa cena aqui, ó. Por causa dessa cena. Por causa dessa cena, mano. Por causa dessa cena. Feliz manetizou. Os outros acham ruim. Fica todo mundo falando mal de mim. Ai, que saco. Não entrego lanche nunca mais também. O lanche é meu, eu entrego pra que eu quiser. Agora eu vou preparar e comer eu. Pedido atrasado. E loja não comunica. Não atende. Não responde chat. Fiquei 40 minutos sem saber o que houve. Pedimos desculpa, Gustavo, por não ter avisado antes. O motoboy que tentou fazer a sua entrega morreu afogado. Só conseguimos fazer a sua entrega depois que solicitamos o bote do corpo de bombeiro. Mas no conforto e segurança do seu apelo, você só vai saber pelo GU. Tivemos 40% da chuva esperada pra novembro. Nossa. E morte? Também? É. Nossa, eu ia perder a fome. Nossa, mas daí não era pra ser, né? Não era pra ser. Não era pra comer, não era pra comer mesmo. Não, deu uma coisa parecida comigo. Não, Deus livrou o f... Livramento, né? Bom, na verdade não, né? Porque a pessoa... Não sei. Eu sabia? Eu pedi um lanche, isso é verdade, tá? Era um x-frango. Aí falou que ia vir, meia hora não chegou. Falou que ia vir meia hora. Deu meia hora, não chegou. Deu uma hora, não chegou. Eu falei, que porra, cadê minha comida? Eu falei, o que tá acontecendo? Daí eu fui, mandei mensagem. Cadê meu lanchinho? Cadê meu negocinho? Cadê minha comidinha? Daí a pessoa respondeu assim, não, o que aconteceu? Acontece que o motoboy teve um probleminha. Não vai ter lanchinho. Porque o motoboy... Teve um probleminha foda. Porque entregar, ele teve um probleminha. Sabia? Eu falei assim... E como assim? Entregou o pedido errado? Se atrasou? Ele falou, não, ele sofreu o acidente. É? Ele caiu de moto, tá no hospital com a perna aberta. Eu falei, ah... Não tem pedido, não tem nada. Não tem nada, ele tá muito mal. Ele não vai ter lanchinho hoje. Não tem como. Não sabe nem se ele vai viver. Porque foi feio, perdeu muito sangue. Eu falei, ah, é? Ah, eu ia perder a fome. Ah, e como que eu fico? Eu tô com fome. Eu quero comer. Não, eu ia perder a fome. Eu quero comer. Como que eu vou comer? Eu ia falar, ah, então tá bom, então. Por que vocês não pegam na mão? Eu ia falar, ah, obrigado, então. Deixa. Obrigado, amiga. Tchau, tchau. Beijo. O meu e veio trazendo. Não se lembrou alguma coisa ainda pra eu comer? Não falei, né? Mas pensei. Isso é verdade, tá, pessoal? Não tô brincando, não. Isso aconteceu mesmo. Ainda bem receber uma mensagem que o motoboy sofreu um acidente. Me sentiu horrível. Viu me chamar no WhatsApp, que ele pegou do iFood o meu número no WhatsApp e veio chamar. Falou assim, olha, tem um problema aqui, aconteceu um negócio sério. Aí depois resolvemos, se tornou a parada. Eu cancelei depois e pedi reiboso. Mas acontece, cara. Isso aí acontece mesmo. Às vezes você vai pedir uma comidinha, você não sabe o que você pode estar causando. Aí pode estar causando morte aos caralhos. É, meu filho, hoje em dia, você tá matando uma pessoa aí, você toma cuidado. E também quando você vai pedir na chuva... Ai, para, eu não vou mais pedir comida na chuva. O pessoal gosta de morrer em chuva. Quando der chuva, tenta tomar cuidado. Efeito proponente dos caralhos. Pedir para que viesse sem tomate, pois sou alérgico. A resposta é o céu frescurento. Eu ia pedir comida hoje, chat. Agora eu não quero mais. E aí, o que eu faço? Que isso? Alergia é coisa séria. A pessoa se trata alergia com frescura. O que é isso? Ainda bem que ele não comeu. Porque eu nunca vejo o motogirl. Eu já vi. Inclusive, já veio entregar aqui. Em casa. Se ele comesse, a mensagem já ser outro. O motogirl. Pô, eu tive uma reação alérgica. Cozinha? Eu comi o negócio de um tomate que vocês mandaram. Eu estou aqui no hospital. E eu estou internado aqui. Estou tendo choque adafilático. O médico dele está dando uns três dias aqui para mim de vida. A resposta é... Vira homem, rapaz. Vai tolão, Deus. Ah, para com isso aí. Para. Vou no hospital para quê? Você sabe que está morrendo? Eu quero no hospital. Clássico. Clássico. De todo o rapazinho mais novo. Já ouviu de alguém mais velho. Ah, pelo amor de Deus. Uma vergonha. Vai chorar agora? Vai chorar? Sai daí. O que você está fazendo isso? Que obscura. É besta. Você é bobo. Gabit cozinhando deve ser a terceira guerra mundial. Sabe o que eu fiz hoje cedo? Acordei. Lavei roupa. Lavei... A louça. Fiz comida. Fiz comida. Enquanto lavava... Terminava de lavar a roupa. Joguei duas partidinhas de Fortnite. Voltei. Estendi a roupa. Depois... E fiz alguma coisa de vídeo que eu não lembro. Foi isso. Ah, é ruim. Você é brincalhão, né? O cara está todo lixado. Agora falta... Fala. Fala. Fala que o homem não é preparado. Fala de ar. Não fez mais que sua obrigação. Até porque se não fizer, ninguém faz, né? É, né? Gente, vem ver. Olha a brincadeira que ele faz. Olha o tanto que ele finge. Ele gosta de fingir, que é uma coisa que não é. Olha a tua... Lavou a roupa. Quem lavou foi a máquina. O Carol, sua tentada, até onde eu sei, a roupa não vai sozinha caminhando. Ai, eu vou ter que me lavar. Chegou a hora de tomar meu banho. Aí ela vai e cai dentro da coisa. Magicamente, a lava-roupa cai em cima da máquina de lavar. O maciante vai também junto. Ele seleciona ali o tamanho certo. E bum, cacau. Até onde eu sei, isso não acontece. Poderia ser? Poderia pra caralho. Facilitaria a vida de todo mundo. Mas infelizmente não é. Então, tecnicamente, quem botou pra lavar fui eu. Tô maluco? Eu tô louco? Nossa, eu dei meio ator. Ajuda! Ajuda! O que tá acontecendo com o vídeo? Eu não tô entendendo. Eu não tô te ouvindo. Você fica fingindo as coisas. Eu não sei se você tá falando a verdade. Se você não tá falando a verdade. Você tá brincando. Você é besta, meu. Você é besta. Você acha que é engraçado, meu? É que é engraçado, eu não vou mentir. Ah, ia dizer que morreu agora. Ai, como vocês são? O que que botou esse vídeo que deixava lavar na tela? Por que que mudou? Por que que agora tá só uma linha reta? Deixaram o vídeo. Tem mais gente nessa brincadeira. O que que tá fazendo isso? Vocês são bons de pegadinha, hein? Ai, como vocês levam a sério? Aí chega no velório e ele fica olhando pro caixão, assim. O morto, estirado. Tu quer ver quanto que vai sair daí. Não deviam enviar o arroz na mesma embalagem. Foda-se, seu palhaço. O que é isso, cara? Caraca, gratuito. Nossa, meu Deus. Seu palhaço. O que é mais fácil não enviar o arroz na mesma embalagem? A pessoa gosta de brigar, né? Da tesão. Deu intoxicação ali. Da tesão. Da tesão foi foda. Olá, Terrac. Pedimos desculpas. Olha, lanche do Goku. Pedimos desculpa pelos nossos superpoderes não terem sido o suficiente pra entregar o seu pedido que você esperava de nós, Super Saiyajin. Passamos seu feedback pra Supremo Senhor Kaiô. Esperamos ter a oportunidade de um próximo pedido mostrar todo o nosso poder. O cara tem a síndrome do Peter Pan. O cara acha que é uma criança ainda, lanche do Goku. O cara se escora atrás do desenho pra encarar essa responsabilidade da vida. Ah, é porque eu sou Super Saiyajin. Não, pô, tu é um homem adulto. O cara teve intoxicação alimentar, pô, isso é sério. Eu tenho 40 anos, dá pra ficar assim a vida inteira, não. Dá pra ficar no Dragon Ball, não, a vida inteira. Bora, você tem que sair da infância e encarar a vida. Motoboy chegou aqui com o fecho da calça aberto e pinto pra fora. O dono nem ligou. Um absurdo. Ah, assim, dá pra entender a indignação dela. Eu pedi... Pera, onde é que a gente parou? Chat, onde é que a gente parou? Onde é que tava? Aqui. Dá pra entender a indignação dela. Eu pedi... Me perdoa, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Eu também fico chateado. Eu falo, poxa, que chato. Que perdoa. Que situação chata. Ela fala ali, o dono nem ligou. Às vezes ele tava com o pinto pra fora também. Às vezes é uma cultura deles, da empresa. Você tem que saber respeitar. Cultura diferente. Pô, que situação, né? Chegar com o pinto pra fora, assim... Ah, não ia me agradar muito não, pra ser bem sincero. Chegar com o pinto pros outros não é legal. Na minha cidade tem uma lanchonete com o nome Supernatural. Cada lanche tem o nome de um personagem. Pô, do caralho. Eu mesmo pra me reafirmar, as dúvidas eu botava na boca. Tava uma competição pra ver quem é mais louco. Ele com o pinto pra fora e eu botando na boca. Nessas... O que? Agora tem que saber se impor, não é assim. Pô, o que é que é? Uma salada e um pedaço de bife bem pequeno. Nosso restaurante não é o melhor, mas o fato é que pessoas como você são o câncer na nação. Que isso? Caralho, é gratuito! Nossa, mas o que é isso? O cara tá mal. Ele tá muito mal, ele tá amargurado. Só faltou ele falar... Você é péssimo, Murray. É o Coringa. O cliente falou, o X é bom, mas uma hora pra fazer tá de sacanagem. Da resposta... De sacanagem tá você. Não leu sobre o tempo de entrega? Olha que a gente reza. Mas vira e mexe, aparecem assombrações que nem você. Criticando o tempo de entrega. Faz seguir. Continue comendo cheios de milho e ervilha. Esses são feitos em um minuto. E não peça mais nosso lanche, nosso seu arroubado. Ah, eu concordei com o X gaúcho aqui. Concordei com o X gaúcho. Vou ter uma opinião impopular. Vou ter uma opinião impopular aqui. Nove meses. Tá pronto pra nascer. Fala lá, valeu pelos nove. Tamo junto. Chat. Se no tempo de entrega tava andando uma hora, por que ele reclamou de uma hora? Se tava andando o tempo de entrega? Tô maluco? Nossa, pra que responder assim? Loucura. A pessoa só tá conversando. Que mundo é esse que a gente tá vivendo? Olha aí, ó. O que que é aí, ó. Olha o que que é. É o próprio. É o X gaúcho, nosso grande amigo. X gaúcho. O pai da mentira. Aquele que se opou. Satanás. Serpeite. Ibelial. Príncipe deste mundo. Anjo de luz. Lúcifer. Leão. Que ruge. Beuzebú. Espírito das trevas. As modelas. Anjo rebelde. Espírito do ar. Capeta. X gaúcho ali, ó. Ele mesmo. Chega a arrepiar. É só de ver. Eu sinto menos medo do nome do Beuzebú do que do X gaúcho. Eu que não daria minha opinião pra esse restaurante. Não sou nem. Eu teria medo de entrar lá. Eu engolia seco. Engolia com água. Igual pilo. Calado. Ele ainda pedia desculpa. Igual pilo. Eu não sei o que aconteceu, mas a culpa deve ter sido minha. Não tava tão legal desculpa. Desculpa mesmo. Do fundo do meu coração. Imagina a atmosfera do restaurante. Mó limão de cocô. Todo mundo trabalhando sem amor. Ele olha pro lado assim. O pessoal tá cheio de vontade de ir embora. Esse X gaúcho destruiu nossa reputação gaúcha? Será que o X gaúcho é no Rio Grande do Sul? O lema do restaurante é o cliente nunca tem razão. O gerente chega pro sul e fala assim. Bom dia, equipe. Vamos pra cima. Vamos bater as metas. Vamos vender lanche. O nosso lema é o cliente. E todo mundo nunca tem razão. Então é roubado. É uma desgraça. É uma desgraça. É o mal necessário. Meu gerente, que orgulho. Que orgulho, é. É o câncer da terra. É o desgraçado. Bosta. As misérias que não tem que aturar. Hoje eu vou urinar. Do nada ele se empolga, né? Calma, a comida dele, eu vou nem cuspir. Vou urinar, tinha o pito pra fora e urinar. Resumo da plaza. Nossa. Gente, tô enquiado. Ai, caralho, mano. Gante, avisa quando começa a live no porão, por favor. Eu tô nos Estados Unidos e as horas mudaram. Agora. São horas diferentes e eu fico confusa. O que aranha? O que aranha? Tá bom. O lanche tá dando uma vontade de comer lanche, tá dando uma foda. Acho que eu vou pedir um lanchinho pra mim também, que eu também sou filho de Deus. Ó, um bom aqui, ó. Aqui, ó. Ah, eu também quero. Eu vou pedir também. X gaúcho. Hum. Brincar, isso aqui é até o diabo treinar. Aí foi. Deixa eu procurar o X gaúcho no iFood aqui também. Cadê? Ai, gente, tô feliz. Eu comi lanche. 40 minutos depois. Caralho, é literalmente o mesmo toque daqui. Chat, o Felca mora no meu prédio. Ai, chegou. Será que é meu lanche? É literalmente o mesmo toque de interfone daqui. Acho que sim, né? Ninguém vai me visitar. Chat, em vez... Em vez de eu escrever X gaúcho, iFood, eu escrevi Felca. Só me dão atenção quando eu pago. Aqui, ó. Chegou. O broncudo fez quando acontecem essas coisas gostosas. Vou abrir, vou forrar minha barriguinha. Vou forrar minha barriguinha de lanche com esse X veneno aqui. Eu pedi o mais monstoso que tem. Eu pedi o mais venenoso, o X nocivo, o X mal feito. Eu gosto de lanche assim, ó. Comeu, morreu. É, já parou pra perder uns dois anos, né? Aí vem maionese, nossa. É, nossa vibe. Ai, estourou. Aí a maionese veio só o sabugo. Puta que pariu. Olha o câncer em lata. É só o sabuguinho. Esse aqui eles mandaram só... Eles mandaram só pra falar que vai vir. É melhor não mandar. Pegar um pano que encheu todo o meu quarto de maionese. Mentira, vai ficar dez dias que encheu de maionese meu quarto. Aí vamos voltar pro que interessa. Enchei deformidade aqui. Nossa, olha, olha. Olha o jeito. Ah, tá com uma carinha boa. Vou ser sincero. Vamos ser sincero que tá com uma carinha boa pra caralho. Eles colocaram tudo aqui. Isso aqui é uma pegadinha. É prank. Eles colocaram tudo que tinha pra... Não, o que eu amassava esse X aqui é brincadeira. Uau. Nossa, era brincadeira? Vai ser engraçado trolar a cara dele. X deformidade. X doença. X imperfeição. X falha. Olha isso daqui. Não foca. Ele é tão... Era dentro. Ele é tão pronto que ele não foca. Olha o tamanho desse lanche. Olha o tamanho da minha cabeça. Como é que morde isso aí? Como é que morde essa brincadeira? Não morde, né? Corta com a faca. Não é grande. É maior que minha mão. X enfermidade. X distúrbio. X psicopata. Ai que delícia. X diarreia. Bagulho que faz mal. Feito na chapa que esquenta e subida. É completamente prejudicial. É isso que eu gosto. X zai. X maligno. X vedenoso. Come felca. X mal. X miséria. Vamos ver aqui. Vamos aproveitar. Que vontade de morder. Eu tô com tanta fome. Nossa, como que eu vou morder? Por que isso aqui tá certo? Olha. Era pra ser assim? Nossa, X gostoso. X gostoso. Não, que coisa gostosa. Que gostoso. Não ironicamente, parece que tá bom. Não é gostoso demais? Nossa. Olha, ele é muito gostoso. Olha, ele é muito gostoso. Eu tô vendo, eu tô vendo. Nossa, por que que é tão bom? Não é pra ser. É, é bom, né? Assim, não. Nossa, não pode ser normal. Eu tô achando tão gostoso. Hum, deixa normal. Velho que é o filho da puta, mano. Tá me dando fome. Sete, eu não quero pedir coisas. Eu quero fazer depois, mas eu tô ficando com fome agora. E aí, o que que eu faço? Não. Bom, gente, eu comi aqui o x-cefaleio. Vou deixar o comentáriozinho, né? Se eu não der minha opinião, eu não vou dormir de noite. Eu não posso comer o lanche sem dar minha opinião. Eu preciso opinar se não morro. Vai ser a necessidade fisiológica, é muito sério. Se eu não der minha opinião, o meu cu explode. Que isso, Felca? Caraca, que susto. Eu levei um susto com arroz com o Felca, mano. Comi o lanche. Pra não opinar, é melhor não comer. Deixa eu deixar o comentáriozinho. Ah, maluco, cagaço. Aqui que eu escrevi. Que susto. Não dá pra ler, não. Eu vou ler aqui pra você. Começa assim, ó. Vocês me serviram um lanche ou fezes no pão? Lanche... Feito com o botão. Na próxima vez, me manda cocô no saco que vai me ofender menos. Vocês devem parar de produzir lanche e irem pro inferno. Se eu ver vocês na rua, eu vou matar vocês. Eu não quero, mas eu vou ser capaz de me controlar, pois o que meu coração está sentindo é ódio. Eu fui agredido, vocês me agrediram, não me mandaram lanche, vocês me mandaram erro. Que o demônio dê atenção especial pra vocês quando estiverem atravessando vocês com o tridente. Ou quando vocês estiverem sem a carne, queimando no fogo do eterno, que não se apaga do inferno. Talvez vocês se arrependem do que fizeram comigo, mas vai ser tarde. Mano! Será que ficou bom? Eu acho que ficou bom. Eu acho que ele conseguiu passar a mensagem. Sabendo uma coisa, isso não vai ficar assim, não. Eu tô com muita raiva, eu me sinto que eu fui lesado. Não sei se é por causa do lanche, mas agora eu vou descontar nele. Eu vou ligar lá, não é assim que a vida funciona, não. Você vai mandar um lanche, que o cliente pediu e... Tocando. É, não vai atender não, é o horário. Meu Deus, gente. Por que que deixa o número nessa... Meu Deus, tá me subindo uma vergonha. Quero reclamar, quero falar as coisas que eu tenho pra falar. Por que não vai me atender? Eu tenho tanta coisa pra falar, por que que não vou atender eu? Eu peço uma coisa, eles mandam igual eu pedi, e eu como e... Não existe nenhum lugar. Eu vou deixar a minha claração, eu vou falar que eu comi, comi tudo, mas... Mas nem por isso isso diz nada. Eu poderia ter... Não foi a melhor coisa da minha vida também, não. Falar pra eles tudo isso. Eles vão falar assim, nunca mais que eu vou fazer lanche. Outra que minha barriguinha tá doendo, porque eu não posso com gordura e só tem calabresa e... Não vai atender. Ah, atende? Não é isso, né, pessoal? Tentei ligar, não foi por falta de tentativa. Vocês viram que eu tentei? Eu ia falar tanta coisa pra eles, vocês não têm ideia do que eu ia falar. É bom que eles não atenderam, mesmo. É bom que eles não atenderam. Eles sentiram, sentiram alguma energia kármica. Não atende, não, que você é doente. Vamos mais uma vezinha. Só pra falar aqui. Tenta. Vamos mais uma, só pra... Agora vai. Agora vai. Boa noite, gostaria de fazer um pedido? Oi, querida. Aí, do... Isso, isso mesmo. Ah, então, é que eu fiz um pedido aí de um lanche, só que ele veio com um problema. Qual seria o problema, senhor? Ah, ele todo. Ele... Ele todo é um problema, ele é um erro. Tá, eu não gostei dele, não. Eu não gostei dele, não, viu? Não gostei, não. Dislike. Dislike. Dislike e report. Ah, Melinda, você não vai me exponder, não. Ai, que agonia, meu Deus, cara. Você quer que eu voe e quebre tudo? Eu não bato o legal da cabeça, não, viu, anjo? Eu não sou o legal da cabeça, Fleur. Senhor, pra poder resolver o seu problema, eu preciso saber qual o problema exato com o anjo. Ah, não. Não teve problema nenhum, não. Imagina. Não teve problema nenhum, não. Só na próxima vez, você pode deixar um... Na próxima vez, fala pro cozinheiro deixar o jogo... Me mandar um saco de cocô. Quinze meses antes de sua delícia. Você pode deixar esse recadinho pra mim, amor? Pode ser? Agora, eu preciso saber qual o problema com o anjo, senão eu vou ter que desligar. Ah, é... Começa que eu... O problema tem muitos. Por começar a falar, não é? Conhece que eu pedi o molhinho verde e mandaram o molhinho... Só um, só. Mandaram só um. Eu pedi molhinho verde, bastante. Mandaram só um saquinho de molhinho verde, nem usei. A gente tem seu endereço aqui e eu posso estar pedindo pro motoboy. Não, não tem essa. Tudo bem, tudo bem? Não tem essa. Tadinha, cara. Ela tá tentando resolver ainda, mano. Ah, eu tô com pena dela. Aí, é um circo? Não. Até porque vocês estão me tratando igual palhaço? O que é isso, cara? O que é isso? Você gostaria de deixar uma... Não, eu quero deixar meu pinto na boca do gerente. Pode ser? Senhor, eu preciso falar com o gerente. É, eu que sou cliente, eu que falo. Eu que vou falar com ele. Eu sou cliente, eu mando e desmando. Tá bom? Tá bom? Você tá demitida, minha filha. Que... Foda-se. Foda-se. Não, senhor. Pode falar. Ah, é... Desculpa, viu? Desculpa, eu me arrependi muito. Ah, não. Do nada. Eu não tô legal ultimamente também. E eu tô com tantos problemas lá em casa. A mulher separou, sabe? E o sobrinho também tá internado. Eu não tô legal ultimamente. Eu não tô com tanta coisa na cabeça. Tô afastado da igreja. Sabe, menina? E eu acabei descontando em você. Você tá aí? Desculpa mesmo. Eu acabei descontando em você, tá bom? Será que você não tem nada a ver? Você não vai me exponder porque eu sou inferior a você? Senhor, eu preciso desligar. Ai, desculpa, menina. Desculpa. Eu tomo remédio, sabe? Eu tomo 10 comprimidos de remédio por dia. Eu tava... Desligou. Essa aqui é a sensação de reclamar das coisas, então... Até que não é ruim, não, viu? Você vai reclamar mais das coisas. Foi a primeira vez. Ligar na Microsoft agora. Ativar o Windows, minha caceta. Ligar na Microsoft e ligar o Windows. Esse Bill Gates tá cheio de querer. Aí eu pinto na bunda daquele Bill Gates. Agora eu vou botar. Bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo. Ah, eu fiquei com pena dela no final, mano. Só isso, velho. Tadinha, mano. Pô, quem trabalhou com cliente tá ligado. É mó chato, mano. É mó chato a reclamação. Pareceu... Pareceu meio fake, pra ser bem sincero. Não acho que ele ligaria pra uma... Pra uma... Hamburgueria de verdade, mano. Não acho que ele faria isso de verdade. Até porque eu não levei... Até por isso que eu não levei tão a sério. Eu acho que era fake, chat. Eu acho que era fake. Ele não ia ligar pra uma... Pra uma hamburgueria de verdade fazendo isso, não. Eu acho que não, né? Não sei. Não sei... Não sei... Obrigado.